Bré Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Recebi a sugestão de trazer alguns canais que eu sigo aqui no YouTube pra trazer de dicas pra vocês. Eu vou apresentar 5 canais pra vocês que eu acompanho, que eu sigo, que assim, postou o vídeo, eu tô assistindo. E depois eu vou apresentar mais 3 menções honrosas que eu já citei em outros vídeos e vou citar hoje de novo porque... Porque eu quero. Geralmente eu recomendo canais que são menores, que são pequenos. Eu acho muito importante a gente valorizar canais pequenos que são muito bons, que produzem ótimos conteúdos. O YouTube é um lugar muito difícil porque você acaba não sendo recomendado por ser um canal pequeno, então poucas pessoas acabam conhecendo. Por isso que é muito importante que vocês valorizem os canais que vocês gostam, principalmente os canais menores. Se vocês gostarem muito desse conteúdo, divulguem, compartilhem com os amigos, curtam os vídeos, comentem nos vídeos, porque tudo isso faz com que o vídeo tenha mais engajamento e com isso alcance mais pessoas. Infelizmente é assim que funciona esse algoritmo aí meio maluco que a gente não sabe como funciona direito. O primeiro canal que eu quero recomendar pra vocês é o canal do Guilherme Pinheiro. O canal dele se chama Primeiro Plano. Se você gosta de cinema, você tem que conhecer o canal do Guilherme. Tem um preciosismo muito grande pra escolher todos os filmes que ele vai falar no canal. Ele recomenda muita coisa boa, muito filme bom que foge do circuito comercial. O Guilherme é o meu ideal de cinéfilo no mundo, né? Eu queria ser como ele, mas eu não consigo porque acho que é falta de esforço mesmo. Mas assim, o Guilherme eu acho que ele assiste mais de 500 filmes por ano, não é possível. Ele assiste muita coisa, gente. Ele assiste muita coisa. Ele vai em todas as mostras de cinema. Ele vai em muita programação especial que acontece em São Paulo. Ele mora aqui em São Paulo, então isso facilita bastante a vida dele como cinéfilo. O Guilherme também é ator e também é formado em cinema. Então ele tem um conhecimento muito técnico quando se fala em cinema, quando se fala em filme. É muito precioso o canal dele. Além de que, quando ele fala sobre os filmes, minha gente, ele fala com uma tranquilidade, com uma serenidade. Ele é calmo pra falar. Tudo que eu não sou, o Guilherme é. Conheçam o Guilherme. Vou deixar todos os links de todo mundo que eu tô recomendando aqui na descrição. O próximo canal que eu quero recomendar pra vocês é o canal Pandamonio TV. Pelo amor de Deus, minha gente, conheçam essas meninas. É um canal que são duas meninas que fazem juntas. É uma dupla. A Nina e a Tata. Não sei como se fala o nome dela, mas é tipo minha chará de apelido. Essas meninas, elas são formadas, se eu não me engano, em história. E elas falam no canal delas sobre cultura geral. Elas vão falar de cinema, elas vão falar de literatura, de política. Elas ligam a câmera e começam a bater um papo sobre um tema que elas decidem. É a coisa mais sensacional do universo, porque elas são engraçadas. Elas são inteligentíssimas. Elas são despojadas. E elas falam de temas super pertinentes, super importantes. Elas fazem você questionar algumas coisas. E trazem umas curiosidades muito sensacionais. De uma maneira, gente, muito divertida. Então é tipo você aprende, você pensa, você questiona se divertindo. Porque elas são engraçadas e elas são umas fofas. E um dia eu quero muito conhecê-las pessoalmente. Porque eu adoraria gravar um vídeo com elas. Seria sensacional. Acho que elas não sabem nem que eu existo. O terceiro canal que eu quero recomendar pra vocês é o canal da Adriana, do Redatora de Merda. O canal da Adriana já é um canal um pouco maiorzinho. Mas é um canal, assim, pros parâmetros do YouTube. Um canal pequeno, né? Ela deve ter uns 20 mil inscritos no canal dela. Ela vai falar sobre cinema e sobre literatura. Mas o foco dela é o desgraçamento. Ela gosta de falar de coisas que envolvem desgraça. E sabe esses filmes que quebram a nossa cabeça, que derretem o nosso cérebro? Esses livros que são mais de terror, mais de psicopatas, mais de coisas pesadas. Ela adora esse tema. Na verdade, tem algumas coisas que os nossos gostos nem batem muito. A gente tem um gosto literário um pouco diferente. Mas eu gosto de ver ela falando das coisas. Porque ela tem um timing engraçado. Eu gosto de gente engraçada. Acho que é porque eu não sou engraçada. Então eu gosto de ver o engraçado lá no outro, né? Ela tem um gosto cinematográfico invejável também. A gente tem um gosto bem parecido pensando em cinema. Outro canal que eu quero recomendar pra vocês é o canal da Liliane Prata. A Liliane também tem um canal um pouco maior. A Lili é aquela pessoa gostosa de você ouvir falando. O canal dela vai falar sobre a vida. Ela é filósofa, parece que ela também escreve na revista Cláudia. Ela sempre vai pegar assuntos bem cotidianos e trazer, assim, algum questionamento sobre uma epifania que ela teve. E sempre que ela vai falar dessas epifanias dela, ela vai trazer algum autor pra te apresentar, vai trazer algum filósofo. Então é muito enriquecedor porque ela vai falar de coisas do dia a dia de uma maneira gostosa. Como se a gente sentasse e tomasse um cafezinho junto. E é um conteúdo muito inteligente e muito cultural também. O último canal que eu quero recomendar pra vocês é um canal bem grande já. Mas é porque eu não podia deixar de recomendar porque é um canal que eu assisto praticamente tudo que se posta naquele canal. Porque é uma aula a cada vídeo que eu assisto dele. Que é o canal Entre Planos do Max Valarizo. Os vídeos do canal dele são vídeos muito especiais, minha gente. Então ele não vai fazer crítica de um filme, simplesmente. Ele vai contar todo o contexto que envolve aquele filme. Ou ele vai pegar fases do cinema. Ele vai pegar, por exemplo, vamos falar sobre cinema noir. Filme noir. Aí ele vai lá e vai fazer um vídeo contextualizando tudo, explicando. É meio documentário o canal dele. E eu gosto muito, é de um preciosismo. Ele vai falar de diretores. Ele é super fã do Scorsese que eu adoro. E eu vou fazer as minhas três menções honrosas. Que são três pessoas que eu gosto muito. Duas pessoas eu conheço já pessoalmente. E uma eu não conheço, mas pretendo conhecer. A minha primeira menção honrosa é o Balbergô. Canal do Baú. Quem me acompanha aí no Instagram sabe que nós somos brother já. Estive na casa dele lá em Portugal agora recentemente. O Baú, ele tem um canal de diversidade. Ele fala umas coisas assim que você, de repente, nunca parou pra pensar. Mas que faz todo sentido com humor assim afinadíssimo. Ele é ótimo na edição dos vídeos dele. São vídeos curtos que ele chama de gotículas. E de vez em quando ele posta o Balbergô. Indica que ele vai indicar filmes também. Indicar coisinhas. Já fiz vídeo com o Baú aqui no canal. Muita gente já conhece ele. Mas sempre recomendo uma menção honrosa. A outra menção honrosa é um outro canal que eu já recomendei aqui. Eu conheci essa preciosidade semana passada. E em breve vamos gravar vídeo juntinhas. A gente já tá combinando aí. Que é a Jana Biscardi. A Jana tem um canal que vai falar sobre tudo praticamente. Mas focado na linguagem. Então ela vai pegar notícias políticas. Notícias cotidianas. Ela vai falar muito de empoderamento feminino. Como que se dá o uso das palavras. A Jana é formada em letras como eu. Em linguística. Então ela tem essa pesquisa. E sem contar que a Jana é uma pessoa maravilhosa. Inteligentíssima. Bem humorada. Assista um canal dela pelo amor de Deus. Minha última menção honrosa. Que eu já citei aqui no canal. E muita gente chegou essa semana aqui por conta dela. É a Carol Miranda. E a Carol ela é formada em ciências sociais. E ela é uma garota muito maravilhosa. Gente. O canal dela ela vai falar de literatura. E eu gosto muito do gosto literário dela. Eu gosto muito das discussões que ela promove no canal dela. E uma fofa. Espero que eu conheça a Carol muito em breve também. Conheçam essas pessoas todas que eu gosto. Se vocês gostam de mim. Talvez vocês gostem das coisas que eu gosto. Então é isso. Muito obrigada. Vamos continuando esse VEDA maravilhoso. Amanhã tem mais. E a gente volta até o dia 30 aí. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Um beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau.